Não vai demorar Não vai demorar Você me traiu E eu vim falar na cara Que eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda De amor, dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda De amor, dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade Da metade de mim Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonada, rindo do que ele falava Você me traiu E eu vim falar Tá na cara Que eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda De amor, dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda De amor, dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade Da metade de mim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade Da metade de mim Para Gaite Que não vai dar nem metade Que não vai dar nem metade Que não vai dar nem metade